Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O nosso tema agora é recado do nosso querido Pai Ogum para a sua vida. Vamos ver qual o recado? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Para quem escolheu o baralhinho roxo, pessoal, Mentaliza aí a sua vida e vamos saber qual o recado do Pai Ogum para você em 7 cartas. Salve meu Pai Ogum! Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você receber as notificações. Para quem escolheu o baralhinho roxo, qual o recado do Pai Ogum para a sua vida em 7 cartas, tá? Vamos embora? Bora lá? Canal Enigma do Oriente. O recado do Pai Ogum para quem escolheu o baralhinho roxo é Na sua vida está chegando uma novidade, notícias que vão te deixar muito feliz, tá? Está chegando na sua vida notícias aonde você vai realmente ficar bem feliz. Eu vejo notícias, mensagens, tá? De uma renovação que vai te trazer muita alegria. Para muitos pode ser uma declaração de alguém Ou pode ser a presença de uma pessoa que você quer muito na sua vida. Porque muitos aqui estão fazendo algum tipo de feitiço, algum tipo de magia para poder aproximar alguém, tá? E assim eu posso te falar que está dando certo. Eu acredito bastante no que eu estou vendo aqui que Você, você vai receber notícias aonde o seu coraçãozinho vai ficar muito feliz, muito feliz. Porque vai ter encontros com a pessoa que você gosta, tá? As coisas melhorando, você tendo consciência, tá? Que tudo de ruim que aconteceu valeu a pena para chegar a esse momento. Então, Pai Ogum vem falando o seguinte Os entraves, ó, estão saindo da sua vida. Só vai ficar o quê? A boa notícia, a mensagem através do lado espiritual. Você tendo encontros, momentos com a pessoa que você quer, com a pessoa que você ama. Pai Ogum foi muito forte na mensagem, muito direto. Para quem escolheu a opção 1, a opção roxa, tá bom? Vamos para a opção número 2, o baralhinho branco, o recado do meu Pai Ogum para você. Mentaliza a sua situação. Vamos ver qual o recado do Pai Ogum para quem escolheu o baralhinho branco, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Qual o recado para quem escolheu o baralhinho branco? Mensagem do Pai Ogum para você, recado do Pai Ogum. O recado é forte, tá pessoal? Então, presta atenção. Para quem escolheu o baralhinho da cor branco, o que o Pai Ogum fala? Sua vida está enrolada, está com barreiras, está com obstáculos. Você está finalizando ciclos, porque você realmente confia demais nas pessoas. E com isso, a hora que você mais precisa, não tem ninguém do seu lado. Mas Pai Ogum fala que está do seu lado. Vem uma grande virada na sua vida agora, a espiritualidade trazendo uma harmonia, deixando você mais esperto ou mais esperta e equilibrando a sua vida. Sua vida entra num novo ciclo agora de equilíbrio e estabilidade. A espiritualidade está fazendo isso aqui na sua vida. Tirando todo mundo que não presta. Tanto que você deve estar se sentindo um pouco sozinha ou sozinho. A espiritualidade está fazendo a limpa na sua vida e só vai ficar quem presta. E está te preparando para você começar a ter estabilidade, começar a progredir na sua vida, que já está mais que na hora, né? Vem notícias boas para você, não esquente a cabeça com quem está saindo dos seus caminhos. A espiritualidade não quer que fique mesmo, tá bom? E o recado de Pai Ogum é que você olhe mais por você agora, para que você consiga, assim, os seus objetivos. Forte, né, pessoal? Ogum, meu pai, salve a sua força. Opção 3, o baralhinho marrom. Marrom, recado, recado do meu pai Ogum para você nesse momento. Mentaliza aí, vamos ver qual é o recado. Lembrando a vocês, hein? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos buzzi, tarô e também baralho cigano. Recado do Pai Ogum para quem escolheu a opção número 3, pessoal. Mentaliza aí. Recado do Pai Ogum para a sua vida. Para você que escolheu aqui a opção número 3, qual o recado do Pai Ogum para você? O momento é de você fazer as suas coisas, tá? Com mais fé, acreditando mais no seu potencial, fazer as coisas quietinho. Pai Ogum fala, uma coisa que você está fazendo em segredo vai ter um grande êxito, tá? Ou seja, muitos aqui estão fazendo algum tipo de oração, algum tipo de rezas para puxar uma pessoa. Você quer muito que uma pessoa volte para a sua vida. E sim, você vai conseguir. Você vai ter alegrias, você vai ter felicidade. Eu vejo aqui Pai Ogum ajudando você. Seus caminhos estão abertos para novidade com essa pessoa que você quer. Logo vocês vão estar conversando novamente e logo essa pessoa vai se reaproximar de você. Essa pessoa já te vigia, procura saber de você. E aqui pede-se para você ser esperta ou esperto, tá? E não se expor de uma maneira negativa. Essa pessoa te vigia, ela está te analisando, tá bom? Mas vem encontros, vem novidade, vem uma mudança boa nessa relação aí. Se você está afastado ou afastado dessa pessoa, é por pouco tempo. Pai Ogum manda te dizer que logo, logo, seu objetivo vai ser alcançado, tá? Parabéns para você que escolheu a opção número 3 de Pai Ogum. Lembrando a vocês, tá? Jogamos Búzio, Estarô e também Baralho Cigano. Deixe o seu nome aí para participar da corrente de oração. Deixe os seus propósitos aí, tá bom? Um beijo para todos e gratidão. Um beijo para todos e gratidão.